Deus mandou a cura divina Que calor é este em volta do altar É o poder de Deus que está neste lugar Deus mandou a cura divina E livrou a minha alma da ruína Agora eu vou alegre anunciar Que Cristo está curando neste lugar Que calor é este em volta do altar Que calor é este em volta do altar Que calor é este em volta do altar É o poder de Deus que está neste lugar